O que é o princípio da sabedoria? Neste capítulo, Moisés continua a exortar o povo a guardar os mandamentos, estatutos e decretos de Deus com o temor que é o princípio da sabedoria. Este capítulo contém os dois pilares fundamentais da doutrina e da ética, respectivamente, tanto para o antigo Israel quanto para a Igreja de Deus hoje. 1. A unidade exclusiva de nosso Deus 2. O apego exclusivo ao nosso Deus Para que o povo de Israel desfrutasse da terra, como Deus desejava, eles tinham que ser um povo obediente. Então, Moisés lhes deu instruções práticas para prepará-los para viver em Canaã. Os israelitas deveriam ser testemunhas da verdade de que Deus era o único Deus verdadeiro. Deveriam amar a Deus acima de tudo e obedecer a sua palavra. Deveriam ensinar os mandamentos do Senhor diligentemente a seus filhos e guiá-los em todas as áreas da vida. Na parte final do capítulo, capítulo 6, lemos que a obediência traria vitória sobre os inimigos de Israel. As gerações futuras seriam instruídas na salvação que Deus dera ao povo, trazendo-os para fora do Egito e dando-lhes sua lei para o bem e para a benção deles. Voltemos à primeira sessão do capítulo. No versículo 7, falando da palavra, está escrito o seguinte, Tu as encucarás aos teus filhos, tu delas falarás, tu as atarás, tu as escreverás. O que Deuteronômio está dizendo é que nós, pais, somos responsáveis pela educação de nossos filhos. São os pais que devem ensinar a palavra de Deus para os filhos, no culto matutino, no café da manhã, no caminho para a escola, no passeio no parque, no jogo de futebol, numa brincadeira de bonecas, no culto vespertino e ao colocá-los na cama. Certamente, amigos, cabe aos pais ensinar os filhos a palavra de Deus. Esta é uma responsabilidade que não podemos terceirizar ao pastor da igreja, à professora da escola sabatina, ao professor de ensino religioso da escola, ao instrutor da classe bíblica, ao líder do pequeno grupo, ao diretor do clube dos bravadores. São boas pessoas, mas esse é um trabalho que nós, pais, temos que fazer. Ensinar as belezas e os mistérios da palavra de Deus é uma responsabilidade primária de nós, pais. Pais e mães devem alfabetizar-se os meninos e meninas na palavra de Deus. As outras pessoas, os outros recursos, certamente nos ajudarão, mas este é um privilégio e uma responsabilidade que não devemos ceder a ninguém. Pense nisso com carinho e tenha um dia abençoado por Deus. Pense nisso com carinho e uma responsabilidade que não devemos ceder a ninguém.